E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Olá! Como o desespero já está batendo na porta, né? Por causa da prova. Então, pediram para poder fazer um vídeo, tirar as dúvidas, para poder montar uma revisão, montar um resumo, blá, 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 blá. Bom, está aqui. Agora, vou fazer aqui um resumo, pode considerar como se fosse uma revisão, para poder ajudar vocês para a prova de máquinas térmicas. E tem muita gente que está com dúvida, consultar a tabela, como vai construir o diagrama, como que vai determinar a temperatura. O esquema todo é saber consultar a tabela. E saber exatamente quais são os elementos que são principais para poder entrar na tabela e tirar os valores que precisa. Então, com relação a isso daí, é o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Já deixei até o desenho do ciclo montado aí. A gente vai fazer uma divisão. Vocês podem até trabalhar em cima disso daqui, para poder estudar e refazer os exercícios que a gente já fez. Então, aqui nós temos o ciclo motor, que nós fizemos vários na aula. Basicamente, ele é composto do que? Ele é composto desse elemento aqui, que é a caldeira. Então, aqui nós temos a caldeira. Depois, a turbina. O condensador. E a bomba. Então, basicamente, esse é o ciclo que nós estamos trabalhando. O que você precisa identificar é os valores referentes às pressões ou às temperaturas que vão estar associadas a ele. Nesse caso, por exemplo, falando em termos de pressão, a caldeira, a saída da caldeira é que vai delimitar qual é a pressão de alta. E a entrada ali do condensador, no caso saída da turbina, é que vai delimitar a pressão de baixa. Então, o elemento de transição de alta para baixa é a turbina. O elemento de transição de baixa para alta vai ser a bomba. Então, com isso, você pode já trabalhar em cima de construir o diagrama temperatura em função da entropia, que vai ficar mais fácil para você poder resolver o problema. Só que, dessa forma, você vai ter que fazer o quê? Começar a numerar esses elementos aqui para você não se perder. Então, uma sugestão é começar a partir de onde? Começar a partir da caldeira. Porque a gente sabe que aqui, na saída dela, nós temos o quê? Nós temos ou uma condição de vapor saturado, seco, ou uma condição de vapor superaquecido. Passou pela turbina, eu vou ter um ponto aqui, que vai ser o ponto 2. Então, ela vai ter ali uma condição que deixa de ser vapor saturado e passa a ser uma mistura de líquido mais vapor. Entrou no condensador. Passando pelo condensador, na saída dele, nós podemos ter a condição do quê? A condição de líquido saturado. Quer dizer, só vou ter líquido na mistura do elemento que está sendo utilizado nesse ciclo. E passou pela bomba, ele passa a ser o líquido comprimido. Nos exercícios, eu considerei o quê? Eu considerei essa condição entre a saída do condensador e a saída da bomba, eu considerei sempre como líquido saturado. Então, eu considerei esses dois pontos como título igual a zero. Só que nesse caso aqui, ele está em uma pressão de alta, esse ponto aqui. E nesse caso aqui, está em uma pressão de baixa. Então, no diagrama, você vai ter que identificar se existe essa condição. Aqui, na caldeira, você vai ter que identificar se o vapor é saturado ou seco ou se ele é superaquecido. Lembrando que se ele for superaquecido, você vai ter que ter duas variáveis aí para poder trabalhar. No caso, pressão e temperatura. Se for só a pressão e o enunciado trazendo já a condição de vapor saturado ou seco, você sabe que o título aqui na saída da turbina, ele vai ser 1. E na saída do condensador, o título vai ser zero. A mesma coisa na saída da bomba, que é o que nós consideramos nos exercícios. Normalmente, a gente considera aqui um trabalho da bomba, visto no vídeo anterior, de que maneira? Fazendo a multiplicação do volume específico da entrada da bomba, do fluido da entrada da bomba, multiplicação do volume específico pela diferença de pressão que existe na caldeira e no condensador. Isso aí seria uma condição mais plausível, a real. Para facilitar, o que eu fiz? Coloquei líquido aqui na saída do condensador e coloquei líquido também na entrada da caldeira. Líquido saturado, não líquido comprimido, para não ter esse problema. Considerando ali o caso da turbina, que é um caso isoentrópico, nós sabemos que no caso isoentrópico, a entropia que você vai ter ali no ponto 1 vai ser igual à entropia que você vai ter no ponto 2. Então, o S1 vai ser igual a S2. Isso já é uma outra dica. Então, a partir daqui, nós podemos construir o quê? Construir o diagrama. Então, eu vou fazer o diagrama aqui embaixo, para vocês poderem entender como fazer essa construção e saber quais são os elementos que você vai ter que buscar na tabela e como buscar isso na tabela. Então, aqui eu estou construindo o diagrama da temperatura em função da entropia. É isso que nós trabalhamos em aula. Eu vou ter ali a curva do fluido. A curva do fluido tem essa cara aqui. Uma coisa bem simples para poder se construir. E eu vou começar colocando o quê? Vapor saturado seco, eu tenho uma linha de pressão. Então, aqui a linha de pressão de alta. Então, observa que aqui eu estou colocando a condição da linha de pressão de alta, que é exatamente a linha de pressão que está atuando aonde? Na caldeira. E eu tenho uma linha de pressão que seria a linha de pressão de baixa. Então, a linha de pressão de baixa está atuando aonde? Está atuando no condensador. Então, observa que a transição que tem no ciclo, ela está associada à turbina, sai de alta para baixa e está na bomba, sai de baixa para alta. Então, essa é a condição de transição. Qual o primeiro ponto que você vai marcar? O primeiro ponto é o ponto de entrada da turbina, que é a saída da caldeira. Se ele for saturado seco, esse ponto está localizado aqui. Então, esse aqui seria o nosso ponto 1. Como o processo na turbina vai ser um processo isentrópico, por ser isentrópico, você vai fazer o quê? Vai traçar uma linha vertical até chegar neste ponto aqui. Este ponto seria quem? O ponto 2, que é o ponto de saída da turbina. Então, ele saiu de uma pressão alta. Então, aqui seria a linha da pressão alta. Aqui seria a linha da pressão baixa. Aqui eu tenho um valor de temperatura de saturação. na condição de pressão alta. E aqui eu tenho o valor de temperatura de saturação na pressão de baixa. Prestar atenção com relação a isso, principalmente. Como foi dado a condição dele estar líquido saturado na saída do condensador, o que eu vou marcar? Vou marcar um ponto aqui, um ponto 3. Então, aqui é a condição de líquido saturado. Se ele é líquido comprimido e o processo também passa a ser isentrópico, eu teria o quê? Eu teria que fazer uma ligação neste elemento aqui. Porém, o que eu estou admitindo? Eu estou admitindo que eu tenho também líquido saturado no ponto 4. O ponto 4 é quem? Entrada da caldeira. Então, aqui eu construí os elementos que são fundamentais para a gente poder resolver este ciclo. Então, lembrando que eu comecei a construção sempre por onde? Sempre pela saída da caldeira e a entrada da turbina, que é o caso do líquido saturado. Ah, mas e se o valor for temperamento? Se for um caso de superaquecimento? Se for um caso de superaquecimento, esse ponto 1 vai ser deslocado para fora da curva. Então, por exemplo, ele vai estar localizado aqui e não deixa de ser isentrópico. Ele passa a ser aqui dentro. Então, aqui seria um caso de saindo de superaquecido e entrando na curva para este ponto 2 aqui. Este caso que está em azul é um caso de estado de vapor superaquecido entrando para um estado de vapor mais líquido. Esse caso do ponto 1 é um caso de estado do saturado seco entrando para uma mistura de vapor mais líquido. Então, aqui eu tenho as duas condições, o superaquecido e o saturado seco. Depende do que vem trazendo o enunciado para cada um. Em cima disso daí, o que você vai ter que localizar na tabela? Vou pegar a tabela do Van Willen. Existem várias tabelas do Van Willen. Vamos pegar uma tabela do Van Willen aqui. Por exemplo, em função da temperatura, que é a tabela B1. Tabela B1 está aqui, tabela do Van Willen. Observa que ele traz lá em cima, água saturada, tabela em função da temperatura. Se for dada a temperatura, você vai observar esta coluna com o valor da temperatura dada e vai tirar os elementos que são necessários. No caso, a pressão, se é de alta ou de baixa, dependendo do caso. Volume específico, se for necessário. Energia interna, a gente não está utilizando. Entalpia e entropia. Se o caso for um caso em função da pressão, é esta tabela que a gente vai usar aqui. Tabela B1,2. Está tudo em função da pressão. Você vai observar a mesma condição. Temperatura de saturação está na segunda coluna desta tabela. Volume específico, a parte do volume líquido e a parte do volume saturado. A entalpia. A entalpia líquida e a entalpia do vapor. E a entropia líquida e a entropia do vapor. E quando eu vou usar líquida e quando eu vou usar vapor? Todo elemento que tiver título igual a 1, nós sabemos que o vapor é saturado seco. Então, por exemplo, no caso deste ponto 1 aqui, a gente vai trabalhar com quem? Trabalhar com a entropia do vapor. Então, este caso é um caso da entropia de vapor. Então, observa que a entropia do vapor no ponto 1 vai ser igual à entropia do vapor no ponto 2. Tendo estes dois elementos, você consegue determinar qual é o título deste cara. Por quê? Aqui, nesta linha, eu tenho a entropia do vapor e aqui eu tenho a entropia do líquido. Nesta linha, eu não tenho esta entropia, mas eu tenho a entropia do líquido e aqui, neste ponto, eu tiro a entropia do vapor para esta pressão. Exemplo, vamos supor que a pressão de alta seja, por exemplo, 8 megapascal. Então, eu vou vir aqui, a pressão de alta como exemplo. Exemplo, alta, a pressão é de 8 megapascal. P alta, 8 megapascal. O que eu vou fazer? Vou lá na tabela, que é esta tabela em função da pressão, vou buscar lá o valor de 8 megapascal, que está aqui, 8 megapascal, e vou tirar os valores de quem? Temperatura de saturação, 295,06. Esta temperatura é importante para você poder representar no gráfico. Depois, eu vou pegar ali o valor da entropia do vapor e a entropia do líquido. Então, a entropia do vapor é de 5,7431 e a entropia do líquido é 3,2067. Como está este treco aí? Aqui seria o 5,7431. Acompanhe aí com a tabela que você tem. E aqui seria o valor correspondente a 3,2067. Então, você vai ter os dois valores de entropia, tanto do ponto 1 quanto do ponto 4. No caso da pressão de baixa, então, deixa eu só anotar aqui, a entropia do vapor para esta pressão, ela vai ser de 5,7431 quilojoule 5,57 5,7431 quilojoule por quilokelvin e o SL na alta vai corresponder a 3,2067 quilojoule por quilokelvin. Então, isso aqui seriam os elementos associados à pressão de alta. No caso da pressão de baixa, você vai pegar, vamos colocar um exemplo aqui como pressão de baixa, vamos supor que seja 0,0,0,0,0, sei lá, vamos pegar 5,5 kPa. Então, pressão de baixa, vamos exagerar aí. Vamos supor que ela seja 5 kPa. Então, eu vou buscar o SV para esta pressão de baixa e o SL para esta pressão de baixa. O SV na pressão de baixa seria este ponto aqui, o SL seria este ponto aqui. Ah, mas para que eu vou pegar estes dois pontos? Para você poder calcular o título do ponto 2. Então, vamos supor, o SV para esta pressão, acompanha aí, pega a tabela, acompanha aí, eu vou ter ali uma temperatura de saturação de 32,88 graus. Está aqui. O SL é de ponto 47,63, então, vou anotar aqui, ponto 47,63 kJ por kKelvin e o SV para esta pressão seria de 8,3950, 8,3950 kJ por kKelvin. Então, com isso, você já tem os valores relacionados às duas pressões, tanto a pressão de alta quanto a pressão de baixa. E com isso, você consegue calcular o título neste ponto 2. Calculando o título no ponto 2, você tendo as entalpias também, tanto da alta quanto da baixa, observa, na tabela, você precisa pegar não só esses elementos, mas também os elementos relacionados à entalpia. HV e HL, HV e HL. Com isso, você consegue calcular o título nesse ponto aqui. No exercício, o único ponto que precisa calcular o título seria o quê? Seria da saída da turbina. Então, calculando o título com a entropia que você tem do processo saindo de 1 para 2, seria pegar o valor de SV e relacionar com esses dois elementos na baixa, você vai tirar o título desse ponto 2. Com esse valor de entropia, ou melhor, com esse valor de título, você substitui na fórmula da entropia que você consegue determinar qual é o valor dela com o título que você acabou de calcular. Ah, mas qual é essa fórmula aí? Bom, se você tem essa entropia aqui nesse ponto 1 e sabe que a entropia é igual no ponto 2, você vai fazer o quê? Que S, que é o valor da entropia, ela vai ser igual a um SL que multiplica 1 menos o valor do título, que é X, mais um SV, que multiplica o título X. Vou isolar isso aqui. Para calcular o título, basta que você pegue o S, subtraia do SL e divida por quem? Por SV menos SL. Com isso, você encontra o título. E relacionando a entropia para esse ponto, que seria o ponto 2, você vai fazer que H é igual ao HL referente a essa linha de pressão, 1 menos o título que você acabou de calcular, mais o HV que você pegou na tabela, que seria esse ponto aqui, e multiplicar por X. Aí você encontra a entropia deste ponto. Nesse ponto a entropia é só HL, nesse ponto a entropia é só HL, nesse ponto a entropia é HV. Então, o segredo do ciclo está onde? Está nesse ponto aqui, que seria o ponto 2. Exatamente transição da pressão alta para a pressão baixa. Então, só repetindo para não se perder, observa essa condição de vapor saturado seco ou vapor superaquecido na entrada da turbina, observa que na saída da turbina, que seria o ponto 2, ele vai ter uma mistura de líquido mais vapor. Está legal? Segue essa dica aí, faz o resumo, refaz os exercícios que nós fizemos em sala. Com certeza, isso daí vai fazer a diferença para vocês poderem estudar e poder saber exatamente como fazer a construção dos elementos relacionados ao ciclo, como calcular as potências que estão relacionadas tanto para a turbina quanto para a bomba, quanto de fluxo de calor vai existir na caldeira, no condensador, e não esquece das conversões, principalmente da vazão. Porque vai ter um fluido, esse fluido vai ter uma determinada vazão, observa qual é a condição para essa vazão, e aí você vai conseguir calcular o que está sendo pedido no exercício. Tudo bem? Espero que agora tenham tirado as dúvidas do que vocês tinham com relação a essa parte. Não esquece de deixar o like no vídeo aí, faz sua inscrição, se você não fez sua inscrição no canal ainda, e ativa as notificações para poder receber mais informações sobre os outros vídeos que nós vamos enviar para o canal. Beleza? Então, fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.